Boa noite Alagoas, boa noite Maceió Estamos aqui diretamente da rua São Jorge com a travessa Rua Diana E vemos a situação que a água já começa a incomodar aqui nesta região Nós temos aqui um sistema de drenagem pouco eficiente Onde vimos que as galerias já estão cheias Também a falta de consideração de algumas pessoas Fazem com que uma grande quantidade de lixo venham a descer nesta direção aqui Aqui é o final da rua São Jorge E aqui é a travessa Rua Diana no Jacintinho, Maceió, Brasil Então que as autoridades aí possam dar uma olhada E ver que a situação aqui nesse bairro do Jacintinho Com a travessa da Rua Diana não está muito boa Muito obrigado a todos Espero que sejam tomadas algumas medidas para amenizar um pouco Esta água que está cada vez mais prejudicando a vizinhança por aqui Tchau 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 Tchau